Sempre o apoiei em jogos que às vezes ele não vai tão bem, é normal. E eu fiquei muito feliz por ele ter comemorado comigo. Ele, não sei se vocês sabem, mas ele perdeu um tio hoje, soube da notícia hoje pela manhã, foi muito duro para ele. E foi muito legal, porque conversando com ele eu falei a única maneira de você homenagear teu tio é fazendo um gol para ele. E ele veio comemorar comigo, mas como ele estava de luto, você deve ter observado que ele estava com uma faixa preta, o gol foi para o tio dele, para a família dele, que agora ele vai poder estar junto para a infamília lamentar e se unir em função da morte do tio.